A casa é sua, um toque a mais. Futuro em TVC. Vamos lá para aquele quadro show de bola com a nossa arquiteta favorita aqui. Ó, antes de mais nada, hoje a gente vai viajar para Campinas. A gente já tinha anunciado isso na semana passada. Também já tínhamos anunciado, Totó, que o tema seria floral. Eu revirei o meu armário em busca de uma roupa, mais na pegada floral. Mas você sabe que os meus looks de frio são limitados. Com floral, é verdade. Não, não dá. E aí eu tive que ficar no básico mesmo. Então eu já começo pedindo desculpa para a nossa entrevistada. Está aqui a Ana. Bom dia, Ana. Eu bem que tentei entrar no clima, mas falhou. Bom dia para você, Ana. O frio é difícil, né, Ana? Bom dia. Tati, Totó, ouvintes e telespectadores. Eu também não estou no tema, né? O frio, ele parece que restringe as roupas florais. Mas o assunto de hoje é isso. Eu fiz uma visita no mercado de flores de Campinas. Ele é o maior da América Latina e tem mais de 360 expositores lá no mercado de flores. Legal. Vamos ver, então, já o primeiro vídeo aqui? Vamos. Vamos lá, então. Olá, pessoal. Hoje eu dei uma volta no Ceasa de Campinas, no mercado das flores, onde tem um universo todo para a gente poder explorar o paisagismo. Legal. Então deixa eu passar ele agora dessa forma aqui. Aí. Pode descrever. Então, isso. Aí tem algumas imagens, né, mostrando como é disposto esses box, vamos considerar assim, a divisória entre cada expositor. E aí tem os especializados em orquídeas, em rosas, plantas de corte, enfim, tem uma variedade aí de situações dentro desse universo, né? E o paisagismo, para compor esse paisagismo através das folhagens, os vasos, as pedras, todos os acessórios que precisa, lá nesse mercado de flores tem. Legal. Vamos continuar, então, esse passeio. Vamos para o segundo vídeo? Vamos lá. É, aí nós temos algumas situações de orquídea, né? Uma flor muito delicada e eu percebo que as pessoas gostam bastante. Toda casa, quase, que eu entro, tem um arranjo de orquídea. Às vezes natural, às vezes artificial. Mas é uma flor muito querida aqui pelas brasileiras e pelos brasileiros também. Deixa eu aproveitar aqui, porque minha mãe gosta de orquídeas. Alô, mãe! É, alô, mãe! É legal, você como arquiteta, você acha que é melhor a flor natural ou a flor artificial? Porque a flor artificial vai demorar um tempão lá, não sei se o problema nem é só tirar a coerinha, né? Mas qual é o ideal? Que é de bom tom nesse caso, Ana? É, como tudo na vida, o natural é sempre mais interessante, né? Mas ele exige alguns cuidados. Então, quando eu vou sugerir algum arranjo para o meu cliente, eu sempre pergunto se essa pessoa tem o cuidado, a paciência para poder estar cuidando daquela planta, para que aquilo não fique bonito uma semana e depois se perca. Então, tentar identificar o perfil aí da pessoa, se ela tem esse cuidado com as plantas, o natural é sempre muito bem-vindo. Você vai procurar alguma flor, alguma folhagem que a manutenção dela é mais fácil e ela tem um tempo aí de durabilidade maior. Mas também eu adoro, tem qualidades de plantas artificiais super interessantes que passam muito bem na vista de quem está olhando para elas e não fica aquela coisa plastificada, muito artificial. Então, tem essa característica de ser uma flor, uma planta artificial também, de boa qualidade, ela se sai super bem. É, legal. Eu gosto muito de tulipas. Eu comprei uma vez um vaso de tulipas, só que o vaso tinha que ficar na geladeira, porque aqui o clima nosso não é. Não suporta. Não suporta. Ela morre mesmo, rapidinho mesmo. Não tem jeito. Ô, Totó, só pegando carona aí, porque a gente estava falando, né? Que a gente não sabe... A gente cuida muito bem dos nossos filhos pets, mas nossos filhos plantam... Planta, eu coloco lá, ela morre. A gente não tem muita mão. Mas as folhagens, principalmente folhas secas, é uma boa opção, viu? Uma boa saída, não é, Ana? É verdade. É verdade. Tem essa opção também. Está usando bastante isso. Eu, particularmente, nunca usei. É que eu gosto muito do colorido das flores. Eu acho que uma das coisas mais bonitas que a natureza tem, assim, são as flores. Mas tem essa opção das folhas secas, até das flores sequinhas já. Eu não sei se aparece em algum dos vídeos, mas tinha lá também para vender. Mas é uma situação que exige um pouquinho menos, né? Do... Da manutenção. Também, como o caso dos artificiais, é só tirar o pó. É só tirar o pó. Ô, Totó, outra opção, vou mais além, é que aqui em Três Lagoas, eu desconheço esse serviço. Mas em cidades como, por exemplo, São Paulo, eu sei que tem, que é o plano de assinatura. A cada 15 dias, você... Aí vai escolher o plano, né? Você quer que a cada um mês, a cada 15 dias, a cada uma vez por semana... Renove as flores. Você recebe daquela empresa novas flores. E é sempre uma surpresa. É como se fosse o clube do livro. Você não sabe o que vai vir, mas é sempre ali do seu gosto, que tem seu perfil, que vai combinar ali com os ambientes da sua casa, do seu consultório, enfim. E aí vem esse plano de assinatura, você só vai recebendo. A dica para as floriculturas da cidade aí, ó. De repente, ninguém pensou... É, olha aí, se reinventando na pandemia, né? Oportunidade de negócio. Show de bola. Ô, Ana, nós temos aqui um terceiro vídeo. Vamos a ele? Uhum. Vamos. É aí, mostrando as folhagens, essa planta eu gosto muito. É o Ficus Lirata. Eu já usei em alguns projetos, inclusive na Belay Store. Eu gosto bastante dela. Então, aí são imagens, né? A esteliza. Eu adoro o colorido das flores, as margaridas. Muita coisa legal aí que o mercado de flores de Campinas oferece. Aí eu montando um, numa encontro que eu tive com umas primas. Mas essa questão que a Tati falou sobre o clube de assinaturas de arranjos, né? Eu acho super especial essa ideia. Acho que as floriculturas poderiam aderir a esse serviço. Eu morro de vontade de montar um negócio desse tipo. Que eu acho que seria super bem aceito pelas casas de Três Lagos e também clínicas, consultórios. É um negócio muito especial ter um arranjo natural ali na sua recepção e etc. Legal, legal. Aí, Ana, depois a gente troca uma mensagem no WhatsApp. Eu ia ter a ideia e você... É, eu vou querer uma porcentagem que eu tô aqui no meio da conversa também. Você não tá fazendo nada. Mas eu tô aqui. Mas eu estou aqui. Uma empresa liderada por duas mulheres empreendedoras à frente do seu tempo. Tá bom, tá bom. Mas é muito bacana mesmo, né? Essa ideia do plano de assinatura. Porque primeiro que você não enjoa. Depois que, por exemplo, consultório, que você vai ali esporadicamente, você vai voltar. Não tá mais aquelas flores. Então você já vai se deparar com um ambiente diferente. E aquele gargalo que a gente tava falando, né? Não sabe cuidar, não precisa. Exato. Porque vai trocar. Vai trocar. Muito bem. Ô Ana, é muito legal essa dica tua aí. E é uma coisa que traz uma alegria, né? Pro ambiente, né? Mesmo a gente, no caso aqui, não sabendo cuidar. Mas flor traz um ar, assim, um alto astral muito gostoso, né? Verdade. Isso. É um elemento decorativo muito delicado, né? Ele pode estar no centro de mesa de jantar, mesas laterais, centros de mesa de sala de estar. Até numa mesa de cabeceira, né? Um arranjo mais romântico, supostamente, pro quarto do casal. Enfim, nas varandas. Eu acho que é um elemento... Na cozinha que eu acho que não, né? Não tem muito espaço, às vezes, pra flores. Mas lavabo também recebem os arranjos de um jeito super especial. Enfim, eu adoro. Mesmo o artificial, eu uso bastante nas minhas decorações. Tudo o que vai indicar qual o uso vai ser é o do perfil do cliente. Legal. Muito jóia, meu amor. Ótima dica. Obrigado, Ana, pela sua participação aqui no nosso caso. É sua. Semana que vem, última semana de julho. Última viagem com a Ana, mas eu sei de partilho. Ah, é, a última viagem. É, legal. Essa gente não viaja pra tão longe. Chega de fazer uma viaja na gente, hein, Ana? Valeu. Obrigada, Ana. Até uma próxima terça que vem. A gente te espera aqui na Casa Sua. Até a próxima. Tchau. Casa Sua volta já, já. A Casa Sua, a Casa Sua, o do ITVC.